Que nem a Elisandro Libardi Aqui só toca lançamento Vai ver se a крепidade Vai, vai, vai Vai sentar por cima Tu desce, tu sobe Tu vai ficar, tu gosta E te sentar por cima Tu desce, tu sobe Tu vai ficar, tu gostar E te sentar por cima Tu desce, tu sobe Tu vai ficar, tu gosta E te inventar por cima Tudo assim, só sobe, só vai quitar Vai gostar DJ Elisandro Libardi Aqui só toca lança-beta No baile muito novo, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai da piti DJ Elisandro Libardi Aqui só toca lança-beta Vai da piti Vai da piti Vai da piti Vai da piti Da piti Vai da piti Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua Esse menino vive, vivem aqui a essa hora Dona Maria, sua filha tá bem Hoje é dia de ele Hoje é dia de ele DJ Elisandro Libardi Aqui só toca lança-beta Dona Maria, sua filha tá bem Rapali, rapali vai Rapali vem Amor de Deus É, é, é Eu garanto que ele nem tem Toda Maria, sua filha tá bem DJ Elisandro Libardi DJ Elisandro Libardi Aqui só toca lança-beta Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Vai da piti 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 Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar